Eu sou o homem mais rápido do mundo! E isso é a coisa mais divertida. Eu sou o Barry Allen. E pessoal, vocês estão adorando a participação do nosso querido amigo Flash aqui no canal Brick Games. Então com certeza eu vou trazer mais vídeos com ele. Eu tô até tirando no casaco aqui, calma aí. Pronto. Vai deixando seu like e bora acompanhar essa aventura até o final, porque hoje eu fiquei sabendo que nós vamos pegar motos e fazer manobras super radicais. Junto com o Flash e junto com a Arlequina. Isso vai ser uma aventura muito engraçada. E eu quero ver qual vai ser o salto, a mitagem mais legal de moto que esses super heróis vão fazer aqui no mundo do GTA V. Se você também tá curioso pra saber como que vai ser essas mitagens, vai deixando o like, compartilha o canal pros seus amigos e bora acompanhar essa história. Ai, 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 minha tia! Empresta seu carro porque... Droga, eu sou um herói, não era pra eu estar fazendo isso. Mas eu tenho que ir atrás da minha amiga, a Arlequina! Cadê ela? Oxe, tem uma moça ali bem triste, a Arlequina. Será que a Arlequina está por ali? Eu tô vendo, a Arlequina parece que a gente tá por ali pela frente. Estou correndo pra lá e pra cá. Arlequina! Meu Deus, me atropelaram. Ai, tô passando mal. Tô passando mal, morri. Oi, minha linda. Você vai fazer aquela dança de irmão pra eu apreciá-la? Ai, com certeza. Tá fazendo aqui, meu amor. Nossa senhora, Arlequina, você é de verdade. Ai, ai, ai. Minha roupa. Caramba, é verdade. Azul e vermelho? Eu também tenho amarelo. Só não tem azul. Mas combina do mesmo jeito, linda. Ai, amor. Vai ter azul agora que eu vou te dar um tiro de fuzil. Não! Nossa! Eu sou muito bandida. Que vontade de andar de moto. Os meus poderes de flash de super velocidade. Eu tô tão rápido que a minha roupa pega fogo e solta raios. Sério? É, minha linda. Você gosta disso? Você acha isso atraente pra um homem? Sim, eu adoro, meu amor. Você vai sair correndo. Vou sair correndo na velocidade da luz em 3, 2, 1 e vai! Nossa, que rápido, cara! Uou, cheguei! Ai, eu queria um bocó. Seu amor, chute. Amor, você é muito rápido. Foi menos de 5 segundos. É, você gostou, Arlequina? Eu amei! E eu derrotei vários vilões pelo caminho. Tinha um homem usando drogas ali na esquina. Eu bati em toda a gangue deles e deixei todo mundo no chão. Ai, eu também. Só porque ela usa saia muito curta. Eu não gosto. Não, Arlequina. Não pode fazer isso. Eu sei que você é uma super vilã, mas eu não posso deixar isso acontecer. Não, então toma. Ai, agora você vai ter que me perseguir, amor. Eu vou te perseguir, mas eu não vou usar meus poderes. Toma aqui, Arlequina. Vem cá. Arlequina, hoje é dia de nós fazermos manobras radicais. Você quer fazer manobras radicais pra eu te impressionar e você me namorar e me beijar? Ai, com certeza. Mas vai ser que essa parati, eu não gosto muito de parati, não. Ah, mas essa parati, ela é modelada pelo Chapax. É o melhor modo de carro de brasileiros do YouTube. Tá, olha só. Vamos fazer o seguinte. Pega um Corsa pra você ver. É o quê? Pega um Corsa pra você ver como vai ser melhor do mundo. Um Corsa. Um Corsa, ele é bom. Ele só não pode fazer curva. Mas olha só, Arlequina, você consegue desenrolar uma moto pra gente dar uns saltos e algumas mitagens iradas, tipo a Playgima. Com certeza, amor. Playgima. Então é incrível quanto o Lipão Gamer. Ah, vagalume. Ah, seu vagalume. Vambora. Ah, erra, uou. Tomei parece uma porca. Ah, amor. Nossa. Amor, eu fiquei pra trás. Do nada nós desenrolamos diversas motocas pelo caminho. Olha só. Você escolhe a cor. A cor da bandeira LGBTQ, ó. Vem cá, Arlequina. Vou pegar laranja. Primeiro vamos apostar uma corrida entre eu e você até o aeroporto. Borra, que legal. Deixa eu anotar aqui. Não, aeroporto não. É mais ou menos ali. É isso que eu pensei. Longe pra caceta. Você vai me seguindo aí, então. Três, dois, um e vai. Lixa. Vambora. Ih, ela não me pega. Eu sou o melhor na fuga. Aqui, cadê ela? Vamos ver, Tama. Aquela baixinha tá ali. O menu tá sem nitro. O que é melhor. Nossa senhora, já botou? Não é possível. Eu já tava, já botei antes. Ai, droga. Fracassada. Nossa senhora, essa corrida é muito... Nossa, pra virar pra direita aí, trouxa. Ai, droga. Nossa senhora. Irra, nunca me alcança. Vou alcançar sim, maluco. Eu vou te pegar. Aqui, beleza. Bateu, bem feito. Ela bateu, legal. E agora nós vamos vencer a corrida. Ai, uou, mitagem. Fiz uma mitagem ali, pessoal. Qualquer coisa que deixe a moto fora do chão é mitagem. Deve ser fácil. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Cheguei. Cheguei. Aí, ó. Ganhei. Chegou aí. Ih, ó, Ravena. Droxa. Ravena, quem? Fale aqui na mão. Ah, peguei nada. Não explode. Olha só, velha linda. Agora eu quero que você venha de... Ai, o cachorro não, o cachorro não. Ai, não. Vai, sobe. Vamos dar fuga, dá fuga, dá fuga. Sobe aqui, sobe, sobe. Vamos dar... Sobe aqui. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vai, corre, corre, flecha. Nossa senhora, eu vou fugir deles. Essas manobras são muito legais. Meu Deus, eu tenho que fazer algumas mitagens por aqui agora. Vai, meu amor. Qual mitagem que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer uma mitagem. Calma, aqui, ó, a mitagem aqui, ó. Uou, 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 bati no poste. Que mitagem é? E não caiu. Ele me derrubou. Mas eu não caí. Mas você derrubou a carona. Ai, me deu um soco na boca com a moto. É, vem. Olha, flecha, mitagem, corre. Vamos, vamos, vamos fazer umas mitagens aqui. Olha só, essa mitagem é incrível que eu consigo fazer. Vem aqui, ó, ó, ó. O que eu tô fazendo? Ah, haha, mitagem incrível, olha. Olha isso, haha, olha essa mitagem que eu faço. Uou, olha isso. O escapamento. Crel, crel. Ai, eu vou fazer também. Faz aí, faz aí a mitagem. Aqui. Olha lá. Que mitagem é? Porque agora a gente tá preso aqui pra sempre. Que vem outra, que vem outra. Que vem outra. Nossa, essa mitagem é mais legal de todas. Olha lá, eu tô com o nariz. Tô me segurando com o nariz. O que você tá fazendo aí, Fred? Nossa senhora. Olha, olha essa outra que eu vou fazer, quer ver? Pronto. Ai, ele me tirou. Ele te salvou, senão você ia ficar preso eternamente aqui. Ai, vai matar ele, vai matar ele. Pronto, pronto. Flecha, você tá caído aí, Fred. Eu não tenho muito o que fazer não, cara. Eu não consigo controlar a moto. Tá, agora nós temos que fazer outras mitagens. A gente bota uma moto aí, só que tem que ser uma bate. Bate? Ah, eu adoro. Bate caverna. É, bate caverna. Você tem que ser uma bate e daí você spawna e a gente pula lá no Maze Bank com ela. Galera, esse vídeo tá uma vaga, uma bagunça. É um vídeo super aleatório, mas eu espero que vocês estejam se divertindo junto com a gente. Sobre aí. Vamos lá, linda. Vem. Sobe aí, né, caramba? Pronto, amor. Irra, vai lá, dá o grau. Vou dar o grau. Calma aí, deixa eu... Aqui tem um lugar legal pra fazer mitagem, ó. Uou! Irra! Boa, você é muito mítico. Mitagem! Irado! Olha outra mitagem. Uou, uou! Meu Deus! Uou! Eu sou um mito! Nossa, você tá quase igual o Jair. Olha, 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 olha. Olha que você é um mito, eu vou com a manto. Você é flash, né, meu amor? Não sei nem por que você usa moto. Então, mas é porque eu sou um mito. Já sei, eu vou pousar em cima do Maze Bank com esse mito. Eu duvido você fazer mitagem. Eu já tô fazendo, ó. Outra mitagem, nossa senhora. Vai lá, vai chegar. Mitagem é muito relativa. É só eu dizer assim, uau, isso foi uma mitagem épica. E todos acreditam em mim. Aqui, calma. Ih, passou. Calma, calma. Calma. Ali, tamo chegando, bebê. Para de fazer besteira, bebê. Tamo chegando. Acho que assim já vai, hein. O Rui vai se frear, Nil. O Rui vai se frear. Opa! Opa! Consegui! É bom demais, parece que eu uso hack. Não. Não, deixa o que que eu sou. Agora eu sou um verdadeiro mito. Agora... Uou, metagem de pular de prédio. Não, isso é para eu. Incrível, cara. Pulo de paraquedas e aí eu vou só sair no pauzão gigante. Aqui, ó. Calma aí. Não consegui, não vou conseguir. Não vou conseguir parar ali no prédio. Pauzão, eu vou cair em você. Aí, aí, aí. Calma aí, calma aí. Droga, não dá. Estou em círculos. Já sei, já sei. Outra mitagem. Vai ser eu cair exatamente aqui, ó. Outra mitagem. Na rua. Não, não. Aqui, ó. Nesse pequeno lugar aqui, ó. Ó, ó, ó. Uou, eu sou um mito. Eu consegui. Ai, eu também sou um mito. Exatamente. Nossa, essa mitagem foi incrível. Nós vamos de volta de cima do prédio. Muito obrigado, pessoal. Vocês estão curtindo essa brincadeira aqui. Se vocês gostaram, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui.